Olá, aqui é Maurício e hoje eu resolvi falar com você um pouco sobre o final do ano. Basicamente, hoje é dia 19 de dezembro e eu confesso que eu nem percebi que esse dia chegou. Já tá quase perto do Natal, quase perto do Ano Novo e vem muita coisa pela frente. Bem, pra muitos, principalmente dentro do nosso mercado de audiovisual, isso é um período morto. Porque fala, poxa, não acontece nada até o Carnaval. Pra outros, isso é um período super ativo. E eu confesso que isso depende de várias variáveis. Primeiro, depende também do seu mercado. Vamos dizer que você trabalha com publicidade. Eu diria que novembro, começo de dezembro é bem intenso porque você tá preparando tudo pra final do ano. Se você trabalha com eventos sociais, isso também pode ser um momento complicado. Porque a partir de dezembro, talvez do mês de dezembro até o final de janeiro, quase não existem casamentos. Então o mercado dá uma parada. Pra quem trabalha com cinema, às vezes é complicado porque essa época, pelo menos aqui em Brasília, chove bastante. Então a gente tem um certo cuidado pra fazer produções. Costuma-se produzir mais um pouquinho pra frente, né? Normalmente fevereiro, março. Mas independente de qual for o seu mercado, eu queria já começar a te passar algumas mensagens de ano novo. E não como algo que vai ser uma total transformação, mas algo que vai te ajudar de maneira bem objetiva a começar o ano bem. E o que a gente pode fazer, então, se esse período tá um pouco mais morno, digamos? Bem, uma das primeiras coisas que eu te recomendo a fazer é que você comece a repassar quais foram os trabalhos que você fez durante esse ano e comece a levantar o que você acha interessante pra consolidar o seu portfólio. Às vezes a gente passa o ano inteiro muito intenso, trabalhando demais, e nem tem muito tempo pra olhar pra trás e ver o que passou, o que foi legal, o que vale a pena mostrar e deixar isso dentro do nosso site, por exemplo. E aí, a outra questão é essa. Se você tem esse tempo aí de um mês, às vezes dez dias, por que não preparar um site pra você? Pode ser um blog de WordPress, pode ser um Wix, pode ser HTML, da maneira que você achar melhor, mas não deixe de fazer o seu site. É bom que você pegue e comece a consolidar um lugar pro seu portfólio. Além desse site, pode ser interessante você criar uma conta no YouTube, seu canal no YouTube, se você ainda não tem, e eu gosto muito também do Vimeo. Se você não conhece, acesse vimeo.com. Lá é bem interessante, ele é um host de vídeos, assim como o YouTube, só que ele tem algumas limitações em termos de dimensão de upload, ele tem uma versão paga também, só que ele é muito legal porque ele realmente aglomera muitos artistas, muitos artistas do vídeo, das artes visuais e sonoras em geral. Então ele é um lugar bom pra você deixar ali também os seus trabalhos. E ele é bem bonito também quando você vai colocar ele nos sites, por exemplo, né? O embed dele é mais legal que o do YouTube e você não tem a questão das propagandas. Então eu recomendo o Vimeo pra ser o seu host de vídeos quando você vai criar seu portfólio. Então o final do ano, ele é um momento pra você dar uma repassada, ver o que que funcionou pra você trazer esses trabalhos, mostrar esses trabalhos, preparar isso. Eu sei que às vezes a gente tá tão intenso, numa pegada tão puxada de trabalhos, que às vezes a gente não consegue parar pra fazer isso. Então se tá parando, pare pra fazer isso. Você não vai sair pra filmar, mas você tá trabalhando também, fazendo esse consolidado aí de trabalhos, né? Tentando se preparar pra mostrar o que você tem de melhor pro próximo ano. E o meu outro recado é o seguinte. Se você vai passar um mês aí sem muitas perspectivas, se é o seu caso, por que não produzir? Produzir algo autoral, algo que você queira experimentar. Por que não fazer um vídeo por dia? Um vídeo por semana? Algo que vai dar uma base de estudo pra você e que vai também te projetar de alguma maneira. Então, existem várias possibilidades pra esse final de ano e começo do próximo ano que são ditos como mortos. Depende do teu pensamento de como você vai deixar isso te levar. Se você continuar ativo e produzindo, eu tenho certeza que isso não vai ser um momento morto e eu tenho certeza que esse trabalho que você vai fazer agora, ele não vai ser em vão. Esteja preparado pro que vem pela frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. deixe a sua curtida, se inscreve no nosso canal e a gente se vê amanhã.